É porque eu já terminei, viu? Ok, aí você só acompanha a leitura aí com a Tia Bruna, tá? Aham, eu terminei as primeiras questões. Ok. Tia Bruna vai ler novamente o texto, tá? Manuela, Matheus e Mimo. Manuela e Matheus nadam todos os dias na lagoa. Mimo é o fã dos meninos. Ele nada na boia. Os meninos e Mimo se divertem muito na lagoa. A lagoa é muito bonita. Questão 1. Quem são os personagens do texto? Questão 2. Quem é Mimo? Onde ele nadava? Questão 3. Marca a resposta certa. É a última palavra do quarto parágrafo. Lagoa, meninos, boia e bonita. Questão 3. Onde ele já é? Vamos lá. Tchau. Onde ele já é? Onde ele já é? E aí Ok, segundo ano, tudo bem? Podemos ir para o número 4? Sim ou não? Podemos. Vamos lá. Podemos? Estou certo por aí? Vamos lá. Número 4. Quem nada com a bola? Matheus, os meninos, Manuela ou Mino? Marque a opção aí correta. A Bruna vai voltar no texto aqui para vocês verem quem nada com a bola. A Bruna vai voltar no texto. Ok, segundo ano? Vamos lá? Número 5. Quantos parágrafos tem o texto do segundo ano? Lembra que a Tia Bruna falou? Para você contar o seu parágrafo, você também pode usar o seu dedinho. Onde tem um espaçamento que cabe os seus dois dedinhos ou um dedinho só, você pode contar o parágrafo, ok? Então, vamos lá no texto para que você possa colocar o seu dedinho e contar quantos parágrafos tem o texto. Onde não cabe o seu dedinho, não tem parágrafo, lembra? Outra coisa, o título não faz parte do parágrafo, ok? Então, podem contar. Tchau. 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 Menino, você vai conseguir dormir assim? Mas mamãe, o bolota, a catá, o amendoim, a paçoca, a belinha e o resto estão com medo E querem dormir comigo Letra A Qual o nome dos bichinhos de pelúcia do menino? Podem escrever, se não me engano Tem que lembrar a regrinha, tá? Pode falar Vamos lá? Menino, você vai conseguir dormir assim? Menino, mas mamãe, o bolota, a catá, o amendoim, o paçoca, a belinha e o resto estão com medo e querem dormir comigo Letra A Qual o nome dos bichinhos de pelúcia do menino? Podem colocar A tia Bruna não vai aceitar essa letrinha A se você não seguir as regrinhas da letrinha maiúscula, tá? Você não precisa seguir aí a regra dos nomes que estão aí em sequência Mas se não tiver, naquela regrinha que a tia Bruna sempre cobra pra vocês, a tia Bruna não vai aceitar Letrinha B Qual sinal de pontuação foi utilizado para separar os nomes dos bichinhos na imagem aqui? Pinte a resposta correta Foi usado um travessão? Foi usado um ponto final? Para separar os nomes dos bichinhos ou foi usado uma vírgula? Um dos três, você pode pintar Pode falar, Jojo Próximo Letra C Para enumerar objetos ou itens de uma lista, usamos o sinal de pontuação chamado de? A gente acabou de falar, né? Nós acabamos de falar Qual é esse sinal de pontuação Você acabou de pintar também esse sinal de pontuação Então agora você vai colocar o nome dele aí pra mim Na letra C Pode falar, Beatriz Ô tia, minha câmera não tava desligada Não é a sua, meu amor É do Gabriel Ah, entendi Podem colocar aí Só vocês colocarem o nome desse sinal de pontuação aí Vocês acabaram de pintar Jojo O seu microfone não tá ligado Não tá dando certo A tia Bruna já te deu a oportunidade de falar Mas eu não consigo te ouvir Anneli, liga a sua câmera Julia Marinucci Ok, vamos lá Tudo bem aí? Vamos pra número 7 Posso ir pra número 7? Segundo ano Tudo certo? Vamos lá Vamos lá Número 7 Separe as sílabas das palavras Cachorro Bastoura Pássaro E berterrado Pode fazer a separação dessas sílabas aí Lembrando aquela regrinha, tá? Do R e R e também do S e S Que nós aprendemos Podem separar, por favor Do R e também do S e S e S e S ee E com a gente do S e S eS E aí E aí Pode falar, Maria Eduardo Maria, você ergueu o dedo? Ok, segundo ano Nós vamos aí na última questão A Tia Bruna vai fazer a leitura, vocês vão responder E a Tia Bruna vai dar o tempo para vocês pintarem a avaliação de vocês Tá bom? Só um minuto Vamos lá? Número 8 A entrevista é um texto que apresenta perguntas e respostas sobre determinado assunto Número 8 Onde podemos encontrar uma entrevista? A Bruna colocou o objeto só para você olhar o objeto e escrever o nome desses objetos Então podem escrever Tem três objetos aí E aí E aí E aí